Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal, hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia E eu acabei de lavar o cabelo e quero contar pra vocês um pouco da rotina que eu fiz Bom, tem um vídeo aqui no canal que eu postei já faz alguns meses aí, umas semanas Uns meses, é, uns meses Sobre a minha rotina capilar atualizada E segue do mesmo jeito, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês entenderem melhor como que eu tô fazendo Eu simplifiquei muito a minha rotina, é, eu tenho tido uma rotina capilar muito mais prática, muito mais rápida Mas que mantém o meu cabelo hidratado, bem cuidado, nutrido, reconstruído, enfim, tudo aquilo que o nosso cabelo precisa, né E hoje eu usei alguns produtos diferentes, testei algumas coisas novas aqui, quero compartilhar com vocês Mas a rotina, assim, basicamente o que eu fiz, a rotina, né, mesmo, segue a mesma coisa Bom, eu comecei lavando o meu cabelo com esse shampoo da Fitobelly, eu nunca tinha usado nenhum produto dessa marca Eu gostei, mas eu ainda quero testar mais pra depois, quem sabe, falar mais pra vocês, né, dar uma opinião mais formada Aí eu usei também a máscara dessa linha da Fitobelly e o condicionador E assim, de primeira impressão, eu posso dizer que eu gostei, o meu cabelo agradou dos produtos O cabelo ficou bem limpinho, bem cheiroso, bem hidratado e nutrido A linha promete nutrição e hidratação profunda Essa linha que chama Amazon, ou Amazon, não sei ao certo como é que pronuncia Mas a linha é composta de manteigas de frutos da Amazônia e provitamina B5 Os produtos são bem cheirosos O shampoo, hum, não gostei muito assim do cheiro, mas a máscara e o condicionador eu gostei Ah, e agora eu já vou finalizar e vou usar esse umidificador de cachos da Fitobelly Também nunca usei, é uma novidade pra mim Não sei se vai dar certo, esse daqui vem 500ml Promete hidratação profunda, extra brilho e definição dos cachos Enriquecido com filtro solar, manteiga de Tucumã, Carité, Cupuaçu e Depantenol Vamos lá, né, peraí, deixa eu soltar aqui Voltei Gente, depois dessa última cena aí que vocês viram, acabou que eu nem finalizei o cabelo Primeiro eu fui almoçar, depois eu fui organizar umas coisas por aqui Depois fui responder umas coisas no Instagram, depois fui ler um livro Enfim, e agora finalmente eu vou finalizar o meu cabelo e vou mostrar pra vocês Bom, como eu falei, vou usar esse produto Vou começar a dividir aqui as mechas Enquanto o cabelo finaliza, eu vou colocar um vídeo aqui no YouTube pra eu assistir Ou alguma aula, não sei, vou ver aqui Eu gosto muito de fazer isso enquanto eu tô finalizando o cabelo Ou fazendo alguma outra coisa, fazendo as unhas Eu gosto muito de assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, enfim Eu acho que a gente acaba otimizando o tempo, né Ah, deixa eu só mostrar aqui pra vocês a textura do produto, vamos ver É uma consistência média Ó, vamos lá Ai gente, finalizar o cabelo com blusa escura É muito ruim Toda vez acontece isso, mas depois é só limpar E aí E aí Cabelos finalizados A primeira impressão que eu tive desse creme é que ele deixou meu cabelo bem emoliente Bem molinho, sabe? Tipo, definiu bastante, como vocês podem ver Vamos ver como vai ser com o passar do tempo, a hora que o cabelo for absorvendo o creme Mas o cabelo ficou bem molinho, bem emoliente, bem assim, sabe? Eu gostei da textura dele Agora eu vou deixar secar Tenho muita coisa pra fazer hoje Já são 2h20 da tarde Eu quero arrumar as minhas unhas Preciso gravar mais um vídeo aqui pro YouTube Preciso gravar uma aula pro Clube da Autoestima A rotina tá uma loucura aqui nessa tarde Mas eu vou compartilhando tudo com vocês Bora lá A rotina tá uma loucura aqui pra fazer hoje A rotina tá uma loucura aqui pra fazer hoje A rotina tá uma loucura aqui pra fazer hoje Lavei a louça, dei uma organizada ali na cozinha que tava bem bagunçada. E foi bom porque minha cutícula agora tá bem molinha, então já vou aproveitar pra fazer as unhas. Como eu falei, eu tô bem corrida, eu preciso gravar algumas coisas, né? Só que aí eu vou aproveitar esse tempo que eu vou tá fazendo as unhas pra estudar algumas coisas aqui que vão me ajudar na aula que eu vou gravar mais tarde, entendeu? Então eu já vou unir o útil ao agradável. De qualquer forma, pra fazer o roteiro eu iria dar uma estudada, iria dar uma pesquisada em algumas coisas. Então eu já vou ouvindo, assistindo aqui as aulas, os vídeos que eu preciso assistir pra me ajudar na produção desse roteiro da aula que eu vou gravar mais tarde. Então meio que vai fazer sentido eu arrumar minha unha agora, sabe? Aí eu já aproveito pra ficar com a unha bonita também nos vídeos, né? Então vamos lá, é isso que eu vou fazer agora. Tô aqui com o meu kit de unhas. Um dia se vocês quiserem eu até posso mostrar o que eu tenho, como eu faço as minhas unhas. Na verdade como eu faço eu já mostrei, vou deixar o link do vlog em que eu falo sobre a técnica das sete camadas aqui no canal. Mas depois eu posso mostrar os meus produtos. Eu tenho poucos esmaltes, reduzi bastante o que eu tinha e tem funcionado bastante aqui pra mim. Se vocês quiserem algum outro vlog eu posso mostrar depois. É isso, bora lá. Pausa pra um lanchinho. Aqui temos iogurte natural da Nestlé. Eu gosto bastante, acho que vocês já perceberam em vlogs, né? É sempre uma opção de lanche pra mim. Aí eu coloquei banana, framboesa, granola, joguei bastante aqui por cima e um pouco de chia também. E é isso, lanchinho prático, rápido e bem nutritivo. E é isso, lanchinho prático, rápido e bem nutritivo. E é isso, lanchinho prático, rápido e bem nutritivo. Praticamente branquinho da Risqué. Se não me engano a cor é chá branco. Olha aí só, amei bastante. Agora eu vou me preparar pra gravar um vídeo. Bora lá. Pronto. Já montei aqui o cenário que eu vou usar pra gravar. Já me preparei. Troquei de roupa. E olha só, eu nunca tinha usado esse cenário aqui ainda. Eu posicionei a câmera mais embaixo, né? Diminui o tripé. Apoiei o ring light aqui. Usei essa mesinha aqui de apoio pra colocar os produtos. E aí eu vou me sentar ali. E ficou bem legal, assim. Ficou um fundo bem neutro. Coloquei essa blusa. Lindíssima. É tipo de tricô, sabe? Eu comprei nas lojas pernambucanas. Eu gosto muito das roupas de lá. Tem várias coisas em conta. E eu gosto de dar uma garimpada, assim, sabe? Dá pra achar muita coisa bonita, estilosa. Aí eu coloquei essa blusa. Tô com uma calça preta básica. Que não vai aparecer no vídeo, né? Mas só aqui mesmo que eu quis colocar essa blusa. Porque eu acho que vai realçar a make. Essa é uma blusa que tá na minha cartela de cores. Como o vídeo vai ser bem, assim, de rosto. Eu gosto de pôr uma cor que sempre me valoriza, né? Pra poder deixar a maquiagem com os tons mais bonitos. E até mais reais também. Porque dependendo da blusa que eu coloco. Eu posso ficar mais opaca, mais pálida. Enfim, detalhes que vocês nem percebem. Mas que eu fico pensando aqui nos bastidores. Só um teste. Um, dois, três. Só um teste. Um, dois, três. Oi, gente. E aí? Estão selecionando? Vídeo gravado. Make feita. Provavelmente essa make ainda não saiu aqui no canal. Então, fiquem de olho. Que em breve vai sair uma make só com recebidos. Ai, gente. Aqui não tá dando pra ver direito. Mas, enfim. Eu amei. Saiu um pouco da minha zona de conforto. Mas, ainda assim, ficou bem no estilo que eu gosto. E, olhem só. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado da finalização. Gente, olhem só essa finalização. Eu tô completamente apaixonada. Esse creme, ele realmente tem esse efeito umidificador. Deixa o cabelo mais pesado. Tanto que minha mão tá um pouco, assim, transferindo óleo, sabe? Tinha tempo que eu não usava um creme assim. Ele fica transferindo um pouco. Mas, eu gosto. Eu tinha esquecido que eu gosto, sabe? Um pouco desse efeito umidificado. Eu gosto. Claro que, às vezes, incomoda esse olhinho, né? Que vai transferindo um pouco. Mas, eu gosto do efeito. O cabelo fica muito brilhoso. Muito definido. E, assim, eu curti muito, muito mesmo. Se eu vou usar de novo, vou. Quero usar de novo. Curti, viu? Esse produto. Quem já tiver testado esse creme, me conta aqui nos comentários. Mas, o meu cabelo deu muito certo. Vamos ver como vai ser o day after, né? Eu posso ir testando aí. Quem sabe, em outros vlogs, eu conto mais pra vocês. Mas, eu amei, viu? Desencolhi o cabelo, como vocês podem ver. Com secador, como de costume. E eu amei muito. E agora, ó. Terminei a gravação aqui da Make. O que que eu vou fazer? Vou deixar essa bagunça aqui. Ó, tem bastante produto aqui. A câmera. Eu vou só desligar esse ring light. Eu vou deixar pra organizar isso depois. Acabou que eu nem gravei a aula pro Clube da Autoestima. Não deu tempo. Eu precisava gravar esse vídeo aqui de Make. E eu iria gravar a aula depois. Mas, já são 7h40, gente, da noite. Eu já tô bem cansada. Eu vou gravar a aula amanhã. De qualquer forma, a aula vai ao ar. Só amanhã mesmo, dentro do clube. Então, eu vou gravar amanhã. E é isso. Vou encerrar o meu expediente por aqui. Vou só apagar as luzes aqui mesmo. Apagar essa luminária. Vou deixar pra juntar essa bagunça amanhã. Vou desligar o ar. E essa é uma das vantagens de ter um cômodo em casa, que é o escritório, né? Porque aí, eu posso deixar aqui bagunçado. Amanhã eu junto. Só fechar a porta aqui e amanhã eu organizo. Eu gosto de organizar na hora. Eu prefiro já organizar. Mas, agora, já são 7h40 da noite. Eu quero preparar uma jantinha pra gente. Então, é isso. Eu quero preparar uma jantinha. Eu quero preparar uma jantinha. Gente, como vocês viram aí, fizemos uma tapioca de frango com requeijão. Ficou uma delícia. O que que eu fiz com o frango? Era um filé de frango, né? Aí, eu coloquei ele na panela de pressão elétrica. Essa panela de pressão da Multilaser é muito boa, muito prática. Aí, levou uns 10 minutos só na pressão. Depois que eu tirei a pressão, né? Da panela. Aí, eu peguei... Tipo uma colher, assim. Um apetrecho culinário. A gente não lembrou o nome aqui, mas eu acho que é a Estrelinha. Enfim, é aquele que tem aquele formato assim, ó. E eu fui usando pra desfiar o frango. Eu sei que tem gente que, depois que já tirou a pressão da panela, né? Mas com a panela ainda tampada, sacode a panela pro frango desfiar. Só que essa panela de pressão elétrica é muito pesada. Aí, eu falei... Eu é que não vou me arriscar a sacudir essa panela. Aí, eu tirei a tampa e fui fazendo desse jeito. Com aquela colher Estrelinha. Sei lá como é que fala. E deu super certo. Rapidinho desfiou. Aí, eu afoguei ele com os temperos aqui. Coloquei páprica, pimenta do reino. Um pouquinho de açafrão. E ficou bem gostoso. Aí, depois... Na tapioca, a gente colocou, né? O frango e requeijão cremoso também. Ficou uma delícia com o suquinho de maracujá. Eu já fiquei até mole. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar no dia de hoje. Se foi a finalização, né? Um pouco da minha rotina capilar. Mini receita aí, né? Da tapioca. Enfim, me contem aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!